Livro 5 – O Livro das Perguntas O Livro 5 das Revelações Celestiais de Cristo para a Abençoada Brígida do Reino da Suécia é corretamente intitulado O Livro das Perguntas, porque procede por meio de perguntas as quais Cristo Senhor dá maravilhosas respostas. Foi revelado a Senhora de maneira singular, como ela e seus confessores muitas vezes testemunharam explicitamente. Certa vez, ela estava indo a cavalo um dia para seu castelo em Wadstina, junto com diversos empregados que também estavam a cavalo. Enquanto ela estava cavalgando, ela começou a elevar sua mente para Deus em oração. Imediatamente, ela caiu em um arrebatamento espiritual e permaneceu imóvel, de alguma forma fora de si mesma e separada de seus sentidos corporais, suspensa em um êxtase de contemplação mental. Ela viu em espírito uma escada firmemente fixada na terra, cujo topo estava tocando o céu. No seu topo no céu, ela viu o Senhor Jesus Cristo, sentado no maravilhoso trono, como juiz no ato de julgamento. Aos seus pés estava a Virgem Maria, e cercando o trono, estava um incontável exército de anjos e uma vasta multidão de santos. Santa Brígida viu um certo monge no meio da escada, um homem que ela reconheceu e que ainda estava vivo, um estudioso erudito na ciência da teologia, mas cheio de malícia e maldade diabólica. Com sua mais impaciente e agitada atitude, ele parecia mais um demônio do que um humilde monge, porque a santa podia ver todos os pensamentos íntimos e sentimentos do coração do monge, e como revelou eles para Cristo o juiz, sentado no trono, através de seu incontrolado e agitado jeito de questionar, como segue. Santa Brígida, então, viu e ouviu em espírito, como Cristo o juiz, com um jeito monso e gentil, respondeu essas perguntas brevemente, uma por uma, com extrema sabedoria. E como a Virgem Maria, Nossa Senhora, falou algumas palavras de vez em quando para Santa Brígida, como este livro explicará em maiores detalhes. Naquele momento, Santa Brígida recebeu este livro inteiro em sua mente, numa só revelação. À medida que ela estava se aproximando do castelo, seus servos pegaram as rédeas do cavalo, e então começaram a sacudi-la gentilmente, para acordá-la, por assim dizer, de seu êxtase. Quando ela voltou a si novamente, ela se sentiu terrivelmente triste, com a perda de tal doçura divina. O livro das perguntas permaneceu assim, efetivamente fixado em seu coração e memória, como se tivesse sido todo esculpido em uma pedra de mármore. Ela o escreveu em sua própria língua imediatamente, e então seu confessor traduziu para a linguagem literária, assim como ele costumava traduzir os outros livros de revelações. Eu vi um trono no céu, no qual sentava o Senhor Jesus Cristo como juiz. Aos seus pés estava a Virgem Maria. Cercando o trono, tinha um exército de anjos, e uma incontável multidão de santos. Um certo monge, um grande estudioso da teologia, ficou de pé no último degrau de uma escada, que estava fixada na terra, e cujo topo alcançava o céu. Com um comportamento impaciente e agitado, como se estivesse cheio de maldade e astúcia, ele fez perguntas ao juiz. Primeira pergunta. Ó juiz, eu lhe pergunto. Você me deu uma boca. Mesmo assim, não posso dizer o que eu quero? Segunda pergunta. Você me deu olhos, mas eu não posso olhar o que eu quero com eles? Terceira pergunta. Você me deu ouvidos. Por que não devo ouvir o que eu quiser com eles? Quarta pergunta. Você me deu mãos. Por que não posso fazer o que eu quiser com elas? Quinta pergunta. Você me deu pés. Por que eu não posso andar onde quiser com eles? A resposta de Cristo à primeira pergunta. Sentado no trono, o juiz, cujo comportamento era manso e gentil, respondeu lhe dizendo. Amigo, eu lhe dei uma boca para falar racionalmente palavras benéficas para sua alma e corpo, bem como palavras para minha glória. Resposta à segunda pergunta. Segundo, eu lhe dei olhos para que você pudesse ver os males dos quais deve fugir e as coisas boas que você deve preservar. Resposta à terceira pergunta. Terceiro, eu lhe dei ouvidos para que você possa ouvir aquilo que pertence à verdade e à bondade. Resposta à quarta pergunta. Quarto, eu lhe dei mãos para que pudesse usá-las para fazer aquilo que é necessário para o corpo, mas que não faça mal à alma. Resposta à quinta pergunta. Quinto, eu lhe dei pés para que pudessem deixar para trás o amor do mundo e irem para o descanso e amor de sua alma e para mim, seu Criador e Redentor. Interrogação 2. Primeira pergunta. Novamente o monge apareceu na sua escada como antes, dizendo. Ó Cristo, o juiz, você suportou o sofrimento mais doloroso por seu próprio livre-arbítrio. Por que então eu não deveria possuir honra e ser orgulhoso no mundo? Segunda pergunta. Você me deu bens temporais. Por que então eu não deveria possuir o que eu quero? Terceira pergunta. Por que você me deu os membros do meu corpo se eu não posso me mover e exercitá-los conforme a minha vontade? Quarta pergunta. Por que você deu lei e justiça se não para buscar vingança? Quinta pergunta. Você nos deixou ficar quietos e descansar, mas por que você providenciou para que experimentássemos cansaço e tribulação? Resposta para a primeira pergunta. O juiz respondeu. Amigo, o orgulho humano só é suportado para exaltar a humildade e mostrar a minha bondade. E como o orgulho não foi criado por mim, mas inventado pelo diabo, deve ser evitado, porque leva ao inferno. Mas a humildade deve ser mantida, porque leva ao céu. Eu, Deus, ensinei isso com minha palavra e exemplo. Resposta à segunda pergunta. Resposta à terceira pergunta. Uma pessoa recebe os membros do corpo para que a alma possa ver neles uma certa semelhança das virtudes e para que sejam os instrumentos da alma para o dever e a virtude. Resposta para a quarta pergunta. A justiça e a lei foram de fato estabelecidas por mim, para que pudessem ser cumpridas com caridade e compaixão sobrenaturais, e para que a unidade e a harmonia divinas pudessem ser cimentadas entre os humanos. Resposta para a quinta pergunta. Eu dei às pessoas descanso corporal e sossego para fortalecer a fraqueza da carne e dotar a alma de fortaleza e virtude. Mas porque a carne às vezes se torna irrefletidamente insolente, deve-se suportar alegremente as tribulações e todas as outras medidas corretivas. Interrogação 3 Primeira pergunta. Novamente, o monge apareceu em sua escada como antes, dizendo Ó juiz, eu lhe pergunto, Por que você nos deu os sentidos corporais, se não devemos nos mover e viver de acordo com os sentimentos carnais? Segunda pergunta. E por que você nos deu os meios de sustento carnal, como comida e outras coisas deliciosas, se não podemos viver para saciar o apetite carnal? Terceira pergunta. Por que você nos deu livre-arbítrio, se não podemos seguir os nossos próprios desejos? Quarta pergunta. Por que você deu aos homens e mulheres a semente da relação sexual e da natureza sexual, se a semente não deve ser derramada de acordo com o apetite carnal? Quinta pergunta. Por que nos deste um coração e uma vontade, se não para escolher o que é mais doce e amar as delícias mais agradáveis? Resposta para a primeira pergunta. O juiz respondeu. Amigo, eu dei aos humanos senso e entendimento para que eles pudessem meditar e imitar os caminhos da vida e evitar os caminhos da morte. Resposta para a segunda pergunta. Eu dei comida e outras necessidades carnais para o sustento moderado do corpo e para que as pessoas pudessem exercitar as virtudes da alma com grande força sem enfraquecer pelo consumo excessivo. Resposta para a terceira pergunta. Eu dei livre arbítrio aos humanos para que eles pudessem abrir mão de sua própria vontade por mim, seu Deus, e assim obter uma recompensa maior. Resposta para a quarta pergunta. Eu dei a eles a semente da relação sexual para que ela germine no lugar certo e da maneira correta e dê frutos por uma causa justa e racional. Resposta para a quinta pergunta. Eu dei um coração aos humanos para que eles possam guardar dentro dele a mim, seu Deus, que estou em toda parte e incompreensível, e para que o pensamento sobre mim fosse o seu deleite. A primeira revelação no livro das perguntas feitas a Santa Brígida pela Virgem Maria, no qual a Virgem Maria a informa sobre cinco virtudes que ela deveria ter dentro de si e cinco fora de si. Revelação 1 A mãe fala Filha, você deve ter cinco atributos dentro de você e cinco fora. Primeiro fora Uma boca pura de calúnias Ouvidos fechados para palavras vãs Olhos castos Mãos ocupadas com bons trabalhos E evitar relações com o mundo Dentro você deve ter esses cinco Amar a Deus fervorosamente Desejá-lo com sabedoria Distribuir os bens temporais razoavelmente Com uma justa e reta intenção Fugir do mundo humildemente E esperar minhas promessas com firmeza e paciência E esperar minhas promessas com firmeza e paciência E esperar minhas promessas... Salve